A gente fica pensando que o poder é algo que está fora da gente, né? Então, o poder é algo que está dentro da gente, né? Quando a gente está falando de cura, a gente está falando de uma ação de poder, onde eu tenho poder sobre minhas feridas. Então, a grande questão está no poder. E o que é que acontece? Quando nós vivemos num mundo de confusão, ou seja, como nós não acessamos o nosso poder, nós estamos desorientados, porque a gente, de repente, está buscando cabelo em casca de óvula, a gente está olhando para o mundo fora, a gente está olhando para o sofrimento. É natural, né, essa questão. Mas a grande questão é que tem forma de você olhar para o mundo, onde você precisa ver de que forma você pode melhorar o mundo. E melhorar o mundo, né, significa você se transformar em uma pessoa melhor. Porque, assim, não tem como você adotar as dores do mundo para você. Você vai ficar sofrendo cada vez mais. Então, a pessoa que está doente, né, se você, para se solidarizar com ela, vai ficar doente também, o mundo está doente. E aí, você vai ficar doente também? Porque se você ficar doente também, você não vai ajudar o mundo a melhorar. Então, a única chance que nós temos de melhorar o mundo é a gente buscando um processo de autocura. Então, a cura nada mais é do que a gente sair dos processos de confusão dentro de nós, porque quanto mais confusão nós temos dentro de nós, mais o mundo nos impacta, nos aperreia. E aí, você vai ficar doente também. Obrigado.